O Mezan diz aqui, ó, salve, salve família. Dia 12 de setembro, a manifestação é fora Bolsonaro, não esqueçam. Dia da esquerda, da direita e de todo brasileiro em defesa da democracia. Estão usando politicamente o flow agora, é? Ah, sempre uso. Valeu, valeu. Próximo. Mas quando é, dia 12? Dia 12. Dia 12? Tu vai? Tu vai. Tu vai estar no Rio, vai ter a manifestação no Rio, né, Ued? Vamos ver. Bom, eu digo que não vou. Tu não vai, é? Eu vou ficar em casa como? Eu não vou, eu não vou ir na manifestação, cara. Bom saber, Monark. Eu não fui da 7, não vou na da 12, não vou da 26, não vou de nenhum número. O Acriano mandou um aqui, ó. Salve, salve família. Falando em meme, o meu trabalho é zoar o Monark todo dia. Vocês lembram do garoto do meme Pintinho Piu? A família dele vendeu o carro, se mudaram e investiram no meme dele. Mas só deu merda. Eles deram uma falida e tiveram problemas com direitos autorais da música. Caralho, que deprê. Cara, foi. Bom, tem as deprê dos memes também, né? Não tem só os louros da Vitória, né? Mas por que a família dele faliu? É porque venderam tudo, a casa, tudo, pra investir na carreira musical dele, entendeu? Tu fica sabendo desses bastidores? Eu sei de tudo. Caralho, que maneiro. Um dos memes eu sei quase de tudo, cara. É que, cara, eu conheço muita página de meme. E aí tudo chega em você. É, as fofocas. Cara, eu gosto muito de fofoca. Teve uma fofoca aí sobre meme, que era uma página que tinha a ver com o MBL. Qual era o nome? Não, não, é, vamos falar de... Não era a Sun, não era a Sun. Não, era a CBM. CBM. É, Corrupção Brasileira Memes. No off, no off a gente conversa, beleza? Eu já fui... É, no começo, bem no começo da CBM, eu já fui criador de conteúdo deles, pra eles. Pra CBM? É, bem no comecinho deles. É, tinha um menino também na época, o Bruno... O Bruno Lopes, a gente era... Criava conteúdo pra eles, cara. Entendeu? Mas aí, depois de um tempo, eu saí, porque eu tinha muita coisa pra fazer. E isso, tu tava em paralelo com a Santa? É, cara, eu gosto de me conectar com pessoas, sabe? Conhecer pessoas dos mais diferentes nichos, assim. Então, e criar, tentar criar conteúdo pros mais diversos nichos e viralizar coisas nesse sentido, entendeu? Então, cara, eu participei de muita coisa em muitas áreas da internet, então... Entendi. Eu... é isso, né, cara? Eu... é isso, né, cara? Eu... 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 Obrigado.